Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Feminíssima Casa de Lazer E aqui no Feminíssima Casa de Lazer a gente faz de tudo Pra você se inspirar, pra deixar sua casa cada vez mais gostosa E falando em casa gostosa, eu estou fazendo a abertura do programa Num espaço que eu descobri esse ano, que eu amei de paixão E que a gente ama indicar pra vocês tudo aquilo que a gente acredita Eu estou aqui na Estofaria Venturini, estou com a Joyce hoje É Estofaria Antipari, a Joyce é proprietária aqui da Estofaria E Joyce, assim ó, eu estou encantada com o trabalho de vocês Vamos falar desse Chester que eu aqui em veludo verde Que é uma das cores que está bombando agora na decoração Muito, está bem clássico, bem dentro do que o pessoal está procurando mesmo Pois é, me diz uma coisa, a Estofaria aqui, Venturini, vocês fazem Restauração de móveis, vocês fazem móveis também Móveis pra venda, como esse sofá de dois lugares que eu estou sentada Esse aqui não é de cliente, esse foi feito por vocês pra venda, não é? Isso, esse nós botamos a espuma nova, botamos o veludo novo, botamos os pés de bronze nele Aqui tem os pés de bronze trabalhado, taxa, ele foi todo feito aqui na loja mesmo Todo feito aqui na loja O grande forte de vocês, vocês fazem tudo que é tipo de estofados Mas o grande forte de vocês é o Capitonet, que é um trabalho que, ele é quase que um trabalho artístico, não é? Não é todo mundo que faz bem feito, não é? Isso, é o Capitonet O Capitonet, o meu marido trabalha o pós-Daturini há 30 anos, já, ele já aprendeu com o pai dele Então, ele já tem bastante conhecimento nessa área, então já passou por um filho também Claro Entendeu? Já uma geração passou pra outra E nós trabalhamos muito bem dentro dessa área Pois é, gente, a Estofaria Vendelini, ela é uma das preferidas, se não a preferida Pelos arquitetos, decoradores e antiquários Justamente por esse serviço exemplar, não é? É E perfeito Vocês trabalham muito com couro, não é, Joyce? Eu trabalho com couro Fazem muita berger Muita berger Muita poltrona berger, que é aquela poltrona clássica Que muitos consultórios, escritórios têm E as pessoas têm também nas suas casas, porque ela é extremamente confortável, não é? É muito confortável E ela passa de geração pra geração, não é, Joyce? Passa de geração pra geração Tem as antigas que são em mola, as outras pessoas vão sob medida E sempre trabalhando com ela com o Capitonet Gente, nós queremos mostrar aqui pra vocês esse puff em couro com Capitonet E que ele é um puff baú Olha que massa, sim, isso aqui É muito bom Então isso aqui é legal pra tu guardar revistas, não é? Álbuns de fotos Ou até seja o brinquedo da criança Que tu vai deixar aqui dentro Na tua sala de estar E é um puff lindo, não é? Super classificado Sim Não é? Todo ele em couro natural, não é, Joyce? Todo em couro, estonado Joyce, além da estofaria, vocês fazem um trabalho de douração também, né? Também fizemos um trabalho de douração Esse trabalho de douração, ele é feito com uma folha de ouro, tu tá me dizendo? Isso, ele é feito com folha de ouro, todo trabalhado Cada pedacinho da cada poltrona, da cadeira, do seu sofá, do seu móvel É trabalhado com uma folha de ouro Vamos convidar pra mim pra vir aqui? Vamos, não é? Vamos Gente, vocês são nossos convidados pra conhecer a estofaria Venturini Tem aquele móvel que está no cantinho de casa Que às vezes a gente nem dá valor Vem restaurar aqui A nossa casa, ela é o nosso tempo Ela tem que contar histórias, não é? Tem Joyce, e a gente tem que valorizar essas peças também Que passam de pai pra filho Que tal dar uma revitalizada no seu móvel E trazer pra cá, não é? E levar ele pra casa, ele é lindo de morrer Vai, vai ali, prontíssimo, como era na foto da vovó É isso aí, olha Confiança, um trabalho exemplar A gente encontra aqui na estofaria Venturini Que já é tradicional Em estofar, em restaurar móveis E tem também em antiquário E ela fica aqui na... Aqui é a... Miguel Tostes Entre a Casimira e a Vasco da Gama Do lado direito de quem desce, não é? Isso mesmo Adorei Já aprendeu Já aprendeu Hoje, viu, Joyce? E ela vai estar agora Ela me prometeu que ela vai estar muitas vezes aqui comigo Pra gente poder falar um pouco desse lado técnico Que, claro, eu não conheço Eu indico o serviço porque conheci o serviço Usei o serviço e achei excepcional Estou indicando ele pra vocês Não saiam daí Porque tem muita coisa agora pra acontecer no programa E a gente vai direto com o Upside Down de Rogério Pando